Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato que o motorista perde o controle da direção e invade o canteiro central onde estava a criança e o pai. Minutos antes, é possível ver quando Danilo de Oliveira, de 8 anos, aparece no posto de combustíveis. Ele logo atravessa a rua em direção ao pai. No momento do acidente, a imagem não mostra Danilo sendo atingido, mas é possível ver o pai da criança caindo atrás do veículo. O homem se desespera ao perceber que o filho estava morto. O pai perseguiu o homem que teria tentado fugir. Os dois entram em luta corporal e no desespero para não deixar o assassino do filho ir embora, o homem pega uma pedra e atinge a cabeça do motorista. O pai de Danilo foi preso e encaminhado para a delegacia e solto na audiência de custódia no dia seguinte. No depoimento, o pai da criança disse que não tinha a intenção de matar o assassino do filho. O motorista que estaria embriagado foi socorrido e levado em estado grave para o UGOL. Segundo o último boletim médico, o homem segue internado em estado gravíssimo e respira com a ajuda de aparelhos. A equipe da DICT encontrou no interior do veículo um copo com substância semelhante à cerveja, o que é um indício de que esse condutor tivesse feito uso de bebida alcoólica, tivesse consumido bebida alcoólica. Um outro indício é a versão apresentada pelo pai da criança, versão no sentido de que esse condutor apresentava aspectos de embriaguez. O corpo do menino foi velado em clima de revolta nesta igreja no Parque Maracanã, em Goiânia. O enterro aconteceu na manhã desta segunda-feira. Infelizmente, casos como esse que vitimaram o pequeno Danilo são cada vez mais comuns. Motoristas que bebem, dirigem e acabam matando no trânsito. E o que mais revolta as famílias das vítimas, com certeza, é o sentimento de impunidade. Michele é mãe do Emanuel, que foi atropelado e morto por um motorista embriagado em outubro de 2020. Dois anos depois do crime, o empresário Cristiano Mamédio da Silva leva uma vida normal e responde pela morte em liberdade. Ele ficou 46 dias preso, segue a vida normalmente. É claro que existem algumas medidas cautelares para ele, mas eu tenho certeza que ele não cumpre, porque nem torno de exoneio eletrônico ele usa. Então está muito cômodo para ele. A justiça caminha, caminha, passa os leitos, mas caminha. Neiva é mãe do Luiz Miguel, que foi atropelado junto com o primo Pedro Miguel, enquanto estavam na calçada de casa. Os dois foram atingidos por um carro, que era conduzido por um homem embriagado. Neiva diz que o filho até hoje sofre com as consequências do acidente. Até hoje, meu filho tem cicatriz física e psicológica. Ele não gosta de ir para a rua, ele não usa bermuda para sair, vergonha, trauma da perninha. E simplesmente o atropelador continua solto. Geralmente quem bebe acredita que tem sempre o controle da situação. De um copo a dez latinhas de cerveja, quem bebe nunca assume que pode de repente perder o controle. É o que acontece com frequência. Mas a gente sabe, inclusive estudos mostram que bastam apenas três copinhos de cerveja, para que você consiga sair do seu prumo natural e acabar descontrolando toda a situação. Esse óculos, por exemplo, ele mostra essa situação. O que você está vendo na tela agora é justamente a visão de quem bebe apenas três copinhos de cerveja. Para essa especialista, falta mais rigor na hora de punir motoristas que insistem em beber e depois pegar no volante. 96% dos acidentes que acontecem, que a gente não pode nem chamar de acidente, são sinistros de trânsito, né? Esses sinistros são causados por um problema do comportamento do usuário. Uma pessoa que bebe, que dirige, ela é um delinquente, ela é um delinquente de trânsito. Na Europa, na França, onde eu exerci a minha profissão, as pessoas são presas por delinquência no trânsito. Porque eles podem, eles colocam em risco e às vezes eles matam as pessoas, como é o que está acontecendo aqui em Goiânia. Michele também chama a atenção para a falta de campanhas educativas e blitz nas ruas. Segundo ela, a segurança no trânsito depende diretamente de três pilares. A primeira coisa vai ser a infraestrutura, né? As ruas, o estado da calçada, tudo isso, né? O segundo pilar vai ser os controles de polícia, blitz. O terceiro pilar vai ser a educação, a questão do comportamento. Quem sofre com a perda de um filho para a irresponsabilidade de quem dirige depois de beber, concorda que as leis são brandas na hora de punir os criminosos. A pessoa que dirige beber, ela assume os riscos. Ele tinha, ele sabia o que ele podia causar. Então foi essa a reação de um pai desesperado. Um pai que viu que nada mais podia fazer pelo seu filho. É uma reação, eu digo, que qualquer um teria.